Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. A seguir, sem limites. Oferecimento USKIS. Faça USKIS e desenvolva o seu melhor. E agora, mais um campeão de audiência. Sem limites, com Marcos Savoy. Boa tarde, Savoy. Pode vir, Marcos. É isso aí, DJ Ed. Hoje a quadrilha completa aqui na TV São Caetano. Ceará, que bom vê-lo aqui de volta. Meio tortinho, meio tortinho, mas você está aqui de volta. O que aconteceu, Ceará? Você foi atropelado por um rinoceronte? É isso aí. Então, Juninho Ceará. Doutor Quirino. Bom vê-lo sem jaqueta, doutor Quirino. E ele, o DJ Ed, que diz que vai folgar dia 20, hein? Diz que já vai folgar dia 20, que o dia da consciência negra ele não trabalha, velho. Toma juízo você, mano. O que é isso? E coordenando... Atenção, temos música para coordenação de estúdio? Temos música aí, hein? Opa! Opa, almas! O que tiver para coordenação de estúdio? Antes, porém, vou dizendo que a direção geral da TV São Caetano é de Gustavo Baena, nosso diretor-geral. E aí, Baena Força, também temos aqui a Letícia, o Francisco, a Cátia, a Flora, aquela, hein? É a rainha de São Bernardo do Campo e a coordenação de estúdio a cargo de Amanda Souza. Muito bom, hein, Amanda? Isso aí. É, ficamos por aqui. Chega, chega. Chega, se não dá rolo. Ó, é o seguinte, ó. Eu sou o Marcos Savoy. E é você! Fica na sua, Zé Gambá! Ó, sou o Marcos Savoy, TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Ó, ô, doutor Quirino, põe aqui a foto do cabra aqui que tem aí. Ó, de novo na manchete, cara. Ah, vou te falar, ô, 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 Auriculo, tá louco, hein, meu? É parte de quem? Hã? O que é? É parte de quem? Né? Não dá diante, Auriculozinho. É o seguinte, a informação é que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Não, não é isso, Eric. Aqui é as contas. Aqui é outra bucha. Aqui é outra bucha. É o seguinte, ó. O Tribunal de Contas determinou que 29 comissionados de primeiro escalão empregados pelo ex-prefeito de São Caetano e atual secretário de esportes, José Auríquio Júnior, do PTB, façam o ressarcimento aos cofres públicos de São Caetano do Sul de 4 milhões e 400 mil reais. Ou seja, é assim, ó. É pra enfiar a mão no bolso essa determinação. Falando nisso, ó, o meu tá só o pozinho, viu, Amanda? Ó, não tem um gainho aqui, hein? Tá igual a do Ceará. Ó, é que os 29 comissionados no governo dele, sabe o que é comissionado? Ô, Ed, sabe o que é comissionado? Sabe o que é comissionado? É aqueles caras que puxam o saco e ficam, ai, prefeito, é... Entendeu? É esse. Então, 29 comissionados aqui do ex-prefeito atual secretário vão ter que devolver 4 milhas e 400 mil para o erário público de São Caetano do Sul, né? Para os cofres públicos. De acordo com a denúncia, aliás, com a decisão, os funcionários terão que devolver a quantia recebida irregularmente. Que se refere às horas extras, gratificações e indenizações. Porque, turma, é mais ou menos assim, ó, né? Então, o cara entra com salário, às vezes, né, Amanda? Desse tamaninho assim, ó. Desse tamaninho assim. Aí, é assim, os caras pegam, pagam hora extra para o cara. Aí, paga gratificação. Aí, paga adicional não sei o quê. Aí, paga adicional por puxar o saco do cara, né, Amanda? Tem? Não tem adicional, né, Andy? Adicional baba-ovo. Não tem adicional baba-ovo também? Não tem? Ana? Tem adicional baba-ovo também. Então, e aí, é isso aqui. Esses 4 milhões e 400... Ô, Amanda, você que é boa em matemática aí. Divida para nós aí, ó. 4 milhões e 400 mil. Para 29, né, Andy? Vai dar uma coisinha. Vai naquela máquina nossa aí. Vai naquela máquina nossa aí. Olha a máquina que nós tem aqui, né, doutor Kiney. Rapidez, rapidez aí, né? Ó, 4 milhões e 400 mil para 29, meu. Dá, ô, dá uma babinha, meu. O que o cara levou ali, né, durante oito anos, não é? Porque as pône, baba-ovo, ele fica oito anos, né, Andy? Ele fica, então, por 29. Faz aí, 4 milhões e 400 mil. Ó, 137 conto cada um. Ó, 137 mil? Ó, não dá mais nem para comprar um barraco em Heliópolis. Ana, fala a verdade, ô turma. Hã? O que você faz com 137 conto hoje, pô? Ana? Ah, não é para nada, bai. Não é para nada. Então, Viorico, ó, tem... Hã? Ah, ele falou agora. Hã? O que foi? Ah, o pessoal, ele vai ajudar, viu? Ele vai ajudar o pessoal, viu? Viu? É, ele vai ajudar o pessoal, tá? Então, é isso aí, ó. Entre os que receberam mais do... Ó, os caras! Ó, ó, é verdade isso aqui? É verdade? Ó, entre os que receberam mais do prefeito, está o irmão dele. Ó, é, 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 mas irmão não pode desagradar. Irmão, rapaz, se desagradar... Ó, mas eu só sei... Ó, parece comigo esse cara aí, tá louco, hein? Eu vou ficar longe aqui, ó. Vou ficar fora do quadro, meu. Ó, vou ficar fora do quadrinho aqui, né? Ó, é, ele recebia mais que o prefeito, hein? É isso mesmo, Amanda? Ó, ele recebia... Ele, é, recebeu 136.500 e a candidata derrotada, Regina Maura, 233. Quanto, rapaz? Aí vem a do nome. Ah, então não é todo mundo igual, Ed. Não é todo mundo igual, né? A Regina que esteve aqui com a gente poderia voltar pra falar disso, né? A Lei Municipal 3.946 autorizou o pagamento de vantagens. Eles falam vantagens. Vantagens, né? É, né? Eles colocando na tarraqueta do povo e falam vantagens. Aos detentores de cargo de comissão, porém, não lhes é devido o pagamento de horas extras ou similares. O que ocorreu, sob outras denominações, além disso, as gratificações só são devidas às servidores de carreira, blá, 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 blá. Todos os 29 comissionados foram chamados a responder o processo, né? Então é isso aí. Ó, rapaz, põe o irmão do prefeito aqui pra nós ver. Ah, rapaz, o irmão do prefeito então era um do... Ai, rapaz, por isso... Ó, como é bonita a amizade, né? Você vê que nem eu, Ceará, se um dia eu for prefeito, eu vou levar você comigo, Ceará. Vou levar, vou levar você comigo. Vou levar você também, Ed, tá? Vou levar. Doutor Quirino... Doutor Quirino não, doutor Quirino não vou levar. O doutor Quirino vai trabalhar na minha TV. Vou montar uma TV, tá bom? Tá? Amanda, Amanda... Amanda vai ser a secretária de gabinete. Que bom! Ela e a Letícia, nós vamos colocar na frente lá, ela azul assim, né? É, né? Pra dar aquela impressão melhor assim, né? É? O Francisco. Francisco não vou levar, não. Rapaz, Francisco não. Não, podemos levar o Chico também, né? Podemos, podemos, podemos. Ó, tá. A Kátia nós vamos levar. A Kátia vai ser da Secretaria da Cultura. Ah! Ó! Falando nisso, a Marta Suplicy pediu demissão na manhã de hoje, viu? Tá? Nossa! Pediu demissão, falou que tá muito magoada com a Dilma, que diz que a Dilma só faz mercadoria no governo, viu? É? Tá aí já, tá no negócio aí já. Como chama? Site e tudo aí, meu rapaz. Caiu fora, ainda saiu metendo o pé no... Cuspindo no prato que comeu. Como diz lá na minha terra, cuspiu no prato que comeu, né? Bom, minha gente, então, ó, o pessoal que trabalhou com o querido José Auríquio Júnior, né? 29 comissionados terão que devolver 4 milhões e 400 mil reais, dentre eles a Regina Maura, ex-candidata, o irmão do prefeito, né? O irmão do prefeito e também o jogador aqui e essa mulher aqui também. Todo mundo vai ter que devolver. Essa aqui não vai ter que devolver? Vai ter? Essa também vai ter que devolver? Ah, é? Mas como que é o nome dela? Tá aqui, irmão? Hã? O empresário da Sabrina Merle e da Dona Trassi. Ah, também a Dona Trassi? E ela traçou esse dinheiro, agora vai ter que devolver? É mesmo, 428 conto, não é? 428 mil reais a Dona Merle Marlene Trassi. E essa aqui, ó, ela vai ter que, ela vai ter que devolver. Oh, mas você vê, né? Mas também, ó, Ed, ela já estava na fazenda, na secretaria da fazenda, ela já aproveitou a bagaça, né? É, né? É, porque, ó, ó, se você está na secretaria da fazenda, você não vai aproveitar já? Então, ó, todos aí, essa aqui, ó, ó, coloca aqui, ó, será, para nós, ó, coloca aqui, será, ó, essa aqui é uma decisão do, ó, tá aí a pauta do programa Sem Limites, né? Olha lá, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, então, determina que 29 comissionados devolvam ali embaixo, ó, 4 milhões e 400 mil, dentre eles, então, vamos repetir aqui, o irmão do prefeito, a Regina Mauro, o irmão do prefeito, Marcelo Auríquio, a irmã, a irmã não, a irmã não, né? A irmã não tinha, não, não, a irmã não tinha, a irmã só de caridade. Regina Mauro, a candidata derrotada, e a ex-secretária da Fazenda, Merle Marlene Trassi, que pagará a maior indenização, um total de 423 mil reais, né? Na sequência, aparece a secretária de Assuntos Jurídicos, Ana Maria Johnny Cafarro, com uma soma de 320 mil, não tem foto aqui da, da, da Dona Maria aqui? Ô, mais caramba, hein? Ó, vocês colocam de todo mundo mesmo da Dona Maria, vão mostrar a Dona Maria pro mundo, meu, não é? Hã, sério? É, 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 vamos mostrar a Dona Maria pro mundo, rapaz, olha, eu não queria estar na pela, na pela da Dona Traça aqui não, viu? Hã, ó, a Dona Traça aqui vai ter que devolver 423 conto, cara, né? Vai ter que vender um apartamentinho, hein, Ed? Hã? Vai ter que vender um apartamentinho. Então tá aí, ó, mais uma decisão, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ó, só me desculpe, acho que agora há pouco falei Tribunal de Contas da União, mas eu errei, se eu falei, eu errei. É, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou que 29 comissionados de primeiro escalão que foram empregados da Prefeitura na gestão do senhor Auríquio devolvam 4 milhões e 400 mil reais. Ó, Ed, na divisão que a gente fez aí ia ficar bom pra todo mundo, né, mas, hein? Na divisão nossa, a Dona Traça aí até gostou, viu? Uma bucha pegou pro lado da Dona Traça, hein, é? Ah, rapaz, que coisa, hein? Ó, o Ricardo de Santo André, ele disse que comissionados são um câncer que adoece as cidades da região. Chega de cabidão aqui no ABC. Ô, Ricardo, ó, você tem toda a razão e não é só aqui, não. Não é só aqui. No governo federal, o câncer está comendo de cima pra baixo, você já viu, né? Pessoa com, quando tem câncer, que é essa doença maldita, lá explode de dentro pra fora, né? No governo federal, o câncer tá comendo de cima pra baixo, assim, viu, Ed? Né? Tá detonando de cima pra baixo. Ricardo, ó, obrigado pela gentileza, tamo junto aí. Ô, fazer um intervalo. Na volta, eu vou contar da vaca. É, eu vou contar da vaca, a vaca que caiu. Daqui a pouco eu, daqui a pouco eu conto. Eu vou contar a história da vaca, hã? Que free boy, da onde? Vai se danar. Ah, os caras já querem saber se é free boy. Ah, falando nisso, o Roberto Carlos rompeu o contrato lá. Free boy rompeu o contrato com o Roberto Carlos, viu? Tá? Roberto Carlos tá pedindo 7 milhões de indenização por rompimento unilateral do contrato, porque ele não come carne, é coisa nenhuma. Vocês viram o Roberto Carlos comer carne? Hã? Quem viu comer carne? Há, ele não come carne e a free boy não gostou. Foi negativa a propaganda com o Roberto Carlos. Eu já volto contando da vaca. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Café São Martim. O lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas. Opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café São Martim. Sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas, 363, Loja 2, Centro. Alimentar-se bem é viver com saúde. A Prefeitura de São Caetano sabe disso e desenvolve um projeto de educação alimentar. Boas informações garantem uma melhor qualidade de vida. Projeto São Caetano Alimentação Saudável. Experimente o gostinho de viver bem. Secretaria Municipal de Educação. Música Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Música Opa! O que foi? O que foi, mano? Está cortando? Não, é feito ainda da sexta-feira. O Ceará! O Ceará! O Ceará não conseguiu regular. Olha a câmera, olha a câmera. Ele não conseguiu regular. Nada! Na verdade eu tenho que ficar aqui, não é não, Ceará? Ó, atenção minha gente. Quem é você? Ó, no último domingo o Savóizão pedalou, hein? Ó, Savóizão com o Savóizinho. Nossa! Pedalamos no passeio ciclístico que foi promovido aí pelo Parque Shopping São Caetano, hein? Promoveu no último dia 9 esse passeio aí. O nome do passeio é Movimento Pedale. Ó, era tudo macinho, viu? Ó, Ed. Que bom! Era na manhinha, assim. Tal, tinha jovem, tinha pessoas assim mais novinho que nem eu. E tinha um pouquinho mais velho, igual o Cicote. É, Cicote está com uma bicicleta desse tamanho. Porque ele é alto, né, meu amigo? Ó, foi para celebrar o terceiro aniversário do Parque Shopping São Caetano. Essa pedalada aí foi um evento gratuito. Você chegava lá e caía pra dentro. Óbvio que era orientado pelo pessoal do shopping e tal. As pessoas usarem pelo menos capacete, né? Teve largada lá no estacionamento às 9 horas da manhã, né? E aí percorreu 10 quilômetros pelas principais avenidas de São Caetano. Dentre elas, a Goiás e a Kennedy. Foi uma maravilha. Agora, Ed, vem aqui, ó. Ó, ó que maravilha. Olha, muito gostoso, mano. Olha lá o Savoy. Olha o Savoy lá. Olha lá, Ed. Você viu? É ali, ó. Tá ali, ó. Esse aqui é o Cicote. É o tamanho, ó. É? Então, todo mundo ali foi muito legal mesmo, muito bem organizado. Esse passeio ciclístico, movimento pedale, em comemoração ao terceiro aniversário do Parque Shopping São Caetano. E aí, viu, Ed? Pra você que gosta, hein, Ed? Pra você que gosta. Vanessa, só um minutinho aí eu já falo com você. Pra você que gosta, viu, Ed? Hoje, à noite, né? Nessa terça-feira, à noite, tem a trigésima terceira edição do tradicional Encontro de Carros Antigos. Que bom! Né? Lá no... Deixa eu ver aqui, ó. Na Alameda Terra Cota. Sabe onde é essa Terra Cota aqui, Ed? No espaço cerâmica. Ali em São Caetano, tá? Aí, a partir das sete da noite e a organização vai homenagear a Volkswagen do Brasil com esse encontro aqui, a trigésima terceira edição, também nessa comemoração do terceiro, quase que eu errei aqui, terceiro aniversário do Parque Shopping São Caetano. Parabéns a toda direção, ao pessoal do marketing do Parque Shopping São Caetano. Então, ó, sete da noite. Ó, ó aqui o serviço aí, será? Vamos fazer o servição aqui, será? Ó, aê! Boa, garoto! Aí, hein, ó, tá o serviço aí na tela pra você, na tela pra você, né? Mostrando que a gente não precisa mais de produção aqui pra fazer nada. Nem você a gente precisa mais, doutor querido. Tá? Nem você, ó. Você fica mostrando o jornal aí, ó, o que eu faço aqui, ó. Vem aqui, quando eu quiser eu mostro aqui, ó. Ó, vem aqui, será? Tá aqui a me derrubar? Puxando no saco. Aí, ó. Tá vendo? Então, você e a Amanda estão despedidos a partir de hoje, tá bom? Certo? Volta lá pra TV Mais. Volta lá trabalhar com carreira, tá? Volta lá, tá? É, pode, pode. Ó, corta aqui pra geral aqui. Pode ir, pode ir. Pode ir. Isso. E passa no DH. Nossa! Passa no DH. Não, não, fica agora que tem o jornal pra você pôr. Depois você vai, tá? Tem aviso prévio ainda. Ó, e o seu caso vai ser PDV. Tum! É isso aí. Vai lá. É, então é isso aí. Tá brincadeira, o pessoal é muito bom aqui. É que a gente quis dar o serviço legal. E por falar nisso, as principais capas dos principais jornais. Não agora, depois. Agora eu não quero. Que agora eu vou falar aqui da Vanessa, de São Caetano do Sul. Ai, Amanda, Amanda, você me mata com essa pauta aqui. Fica na sua. Vou contar da vaca já, já. Ela diz assim, Savoy, esses comissionados estão todos bem de vida. Esse valor a ser devolvido é troco para eles. Ô, Ed, é verdade? Será isso aí? Hã? Rapaz! Ô, Vanessa, a dona Mary Trass aqui. Como que é o nome dela? Como que é o nome dela? Dona Mary... Mary... Como que é, ô Ed? A Trassi. Mary Trassi. Mary Trassi. Ó, ela vai ter que devolver, ô Vanessa, 423 conto. E mesmo assim, será que é troco para ela? Ô, louco. É um AP mais ou menos aí, não é não, doutor Quirino? É que pra mim, viu? Obrigado, doutor Quirino, obrigado. É que pra mim, viu, ô Vanessa? Assim, ó, eu não sei nem quanto é 423 mil. Hein, Ed? Você sabe quanto é, Ed? É de 423 conto? Eu nem sei, eu não sei nem quanto é 100 mil. É não, hein, Amandinha? Eu não sei nem quanto é 100 mil. Agora o cara fala de devolver mais, ó. Segundo a Vanessa aí, ó, o pessoal tá bem de vida aqui. Obrigado, Vanessa. Ó, avisa o pessoal aí que 5 horas tem a representação da bagaça aqui. Pra quem não viu, vê aí o Savoy, tá bom? As principais capas dos principais jornais aqui. É... Líder de quadrilha de roubo de caminhões é preso pela Dizzy. É, ó, aquele delegadão lá, hein? É? Ó, rapaz, que trampo. Mas, olha, se todas as polícias fossem assim, da polícia civil, a gente tá afeito, viu? A gente tá afeito, porque os caras... O que que é isso aqui? É? Caralho, olha, boa pinta, hein? Hein? Rapaz, hein? Nem sei, hein? Ó, caraca, e esse era o líder? Esse era o líder da quadrilha? E a tia? A esposa dele? Ih, esposa, você vai... Ah, mas também tá bem, né? Tá bonito, ó. Foi preso também? Caramba, Amanda, não diga. Vamos ler aqui, então, a bagaça. Vamos ver onde tá aqui, que tá um rolo do caramba de papel aqui, ó. A operação não pare na pista, deflagrada pela Dizzy de São Bernardo do Campo. Chegou até Everton de Sousa Santos, líder da quadrilha de roubo de caminhões, no estado de São Paulo, no sábado. Porém, o fato só foi divulgado ontem, é. Ontem eu já tinha algum zum, zum, zum aí. Alguém me falou alguma coisa disso aqui. Na casa do acusado, o Everton, aqui, né? No município de Caraguatatuba. Morava bem, hein, Ed? Caraguatatuba, litoral norte paulista. Foram apreendidos um Passat, da Volks. Uma Amarok, olha, vamos aí, suspeitas de serem clonadas. Além de uma pistola 380, carregada com 15 azeitoninha, né? É, 7.985 reais em dinheiro, em dinheiro, aliás. 10 aparelhos de celulares, documentos pessoais. A esposa do Everton, a Patrícia Harui Nakamura, também foi presa na operação. Eles deixaram o Caraguatatuba em viaturas da polícia em direção ao ABC. Parabéns, Adizia aí, ó, por mais essa trincada aí, hein? Bacana mesmo, bacana, hein? Ó, não, você vê, Ed, o cara tá ali, né, com uma baita, né, vivendo um vidão e tal, né? A gente pensa que o desgraçado é trabalhador, é um tranqueira que comandava o roubo de carro. Mas ele não ia pro arrebento, né? Hein? Ele não ia, ele punha as cabeças de bode pra ir lá, né? Então é isso aí. Vamos lá, doutor Quirino, para o próximo. O pagamento do décimo terceiro vai ter aumento de 15% na região. Por quê? Deixa eu ver aqui, eu não entendi bem. Os trabalhadores do ABC receberão, nesse final de ano, um total de 2 bilhões e 700 milhões. Que bom! Com o décimo terceiro. O total representa um aumento de quase 15% em relação ao pagamento do benefício. Ah, do ano passado, né? Em relação ao ano passado, vai ter mais grana na região, hein? Aí, a bandidagem, hein, meu amigo? É? É, né? Final de ano, hein, meu amigo? É? Ô, Ed, falando nisso, você gosta de um peruzinho no final de ano? Tá? Essas coisas? Você pega um peru no final de ano? Pega, né, Ed? Boa, tem que pegar mesmo, um peru, né? Qualquer coisinha, aí tem que comer, né? Então, é isso aí. Ó, que bacana isso aqui, ó. Semifinal da Várzea, né? Ó, é no campeonato normal, é na Várzea, tudo termina em confusão e pancadaria, né, meu amigo? É terrível. Vamos lá. Ó, a Amanda hoje está impossível, viu? Ó, ó, Ed, ó, eu não tô aguentando mais, eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais, colocou aqui, ó, tá faltando quatro minutos pra ir embora. Eu nem falei nada hoje no programa. Eu nem falei nada no programa hoje. Vai lá, doutor Quirino, pro próximo aí. Doutor Quirino, ó, não fique, ó, não fique abatido, não, tá? Sua demissão, o senhor vai cumprir aviso prévio, tá bom? Em média, policiais... Ah, não, passa, isso aqui não vou passar, isso aqui não vou falar. Me desculpe, o Jornal Destaque, mas, ó, é o seguinte, ó, volta lá, volta lá, volta lá, volta aqui. Um país violento pra cacete como é o Brasil, os caras pegam e fazem isso aqui, por que não põem assim, em média, a malacada mata tantos pais de família por dia, não é? Certo? Em média, ó, fica fazendo uma manchete dessa, ó, vai gostar dos direitos humanos de malaco assim, lá no inferno, meu. Não é, Ed? Pô, por que não faz ao contrário a bagaça? Fala quantos policiais... E quantos policiais morreram? Fala aqui ou não? Hã? Quantos policiais... E a dona Amanda ainda me coloca isso aqui ainda no ar. A senhora também é ligada aos direitos humanos, o dia que a senhora for assaltada aí, daí vai botar fé que é assim, ó, que a bandidagem é tudo... Tudo que a bandidagem gosta disso, ó, de detonar os policiais. Tá bom, mas não o seguinte... Já fiquei irritado, vai todo mundo pro inferno. Vai o próximo aí. Na parte de quem? Alquimim quer parceria. Não, não é quem quer parceria, né, meu? Nós tomo só o pó, pô. Nós vamos beber cocô daqui a pouco, pô. Você quer o quê? Não, mas tem que ter mesmo. Parceria é o cacete. Parceria... Não, desculpa o termo, meu. Ó, o estado de São Paulo é o que mais passa imposto pro governo federal. Os caras acham que isso aqui é esmola pra nós, meu. Ó, enfia no Banco Central essa bagaça aí, meu. Ah, mas tá bom. Diz que vai vir 3 bi e meio aí, mas aí... Hein? Bom, deixa eu ficar quieto. Vai, o picolé de chuchu tá aqui dando entrevista. Tá bom, vai, contra a seca. Ai, meu, já tá me dando medo isso. Acho que eu vou mudar pro Ceará. Vamos lá, o próximo. Poupa Tempo em Diadema abre ao público... Ô, louco, já? E o Poupa Tempo de Santo André? Não vai ter mais? E o Poupa Tempo de Mauá? Ué, rapaz, olha... Né? Já vai abrir o Poupa Tempo de TV, né? Ó, e aí o Alckmin diz que governa pra todo mundo, hein? Ei, 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 ei... A Dilma diz que governa pra todo mundo, só mandou dinheiro pra São Bernardo, né? Aí, o Alckmin diz que governa pra todo mundo, o Poupa Tempo de Santo André tem espaço pro Poupa Tempo. Já faz 10 anos que tem espaço, não é não? Hã? E ele não vai. Agora o de Diadema, que é os amiguinhos do rei, os caras fazem. Então qual é o lance, meu? Ó, aí eu não sei. Só um pouquinho aqui pra nós vamos prestar. Aí, ó, Ed, tá contente? Ó, é G, G original e G G+, né? Gasolina aditivada, ô louco, quanto tá ali? Não dá pra ver, mas a gasolina comum já tá R$ 2,99999999,003 no ABC. Né? Três contos no ABC, ali no Poço da Dom Pedro, perto do local que a gente vai lá, já tá três contos lá, tá? Vai o último aí para a gente ir embora e eu contar a história da vaca. Vai lá. Gasolina nos postos do ABC sobe até 10 centavos. Era para subir até 7 centavos, né? Que no ABC já arredonda para cima, que é um pessoal mais abestado, né? Abestado financeiramente, né? Abastado financeiramente, tá? Então é isso aí. Gente, uma vaca caiu em cima de uma casa em Guarulhos. O pessoal estava lá, olha, a vaca quebra teto da casa após cair de barranco em Guarulhos. Olha ali a vaquinha, coitada. Ela se machucou, com a família não aconteceu nada, porque essa vaca caiu bem no banheiro, né? Essa vaca aí caiu bem no banheiro, tá? É que é o seguinte, a casa era mais baixa, né? A casa era mais baixa, ela pegou e tropeçou. Olha lá, onde ela caiu ali, ó. Rapaz, abriu uma breta, hein? Né? E o pessoal escutou quando chegou lá, assim? Abriu a porta do banheiro, tem uma vaca no banheiro. Essa é a vida que o Ceará queria. Abrir o banheiro e ter uma vaca no banheiro, hein, Ceará? Tchau, gente. Obrigado pela audiência, pela paciência. Acompanhe nossa programação. Tem que falar a programação aqui, ó. Ó, tem aqui São Caetano com Gustavo Baena, às 3h30. E depois, às 7h da noite, o X da questão com o Ney e com o Éder Xavier. E às 7h da noite, no Espaço Cerâmica, tem a exposição de carros em homenagem à vô. Põe a vaca aí que caiu, põe a vaca aí, dá pra pôr aí, Eli? A vaca que caiu, olha lá a vaca. A pessoa que tá em casa, caiu uma vaca na sua casa? Mano, mano. Meu Deus do céu. Amanhã eu conto a história de outra vaca. Quem é você? Sou o Boi. Não fui eu, não fui eu. Tchau. Você acabou de assistir Sem Limites. Oferecimento USKIS. Faça USKIS e desenvolva o seu melhor. Música